Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça, arruaça Um book encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, e aí raça E se os polícia passa, não acha desembaça Tô limpo, passei batido, guerreiro da massa, clã Pode tentar medrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, onde a Vietnã Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva Banca se esquiva nas ruas, onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça, arruaça Um book encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Raikaz no palco é espetáculo, um verso quarto do novo século Vê-lo pelo sopro do oráculo, ele só calculou Que evitou ano sabate, que nós nunca abulou Só que acumulou, faixa incínico 150 anos, vinculou-os com esse ciclo Somos químicos, trabalho Aprenda a verdade, aviso, prejuízo Compra a cidade, no lance, no piso Miro no teto do próprio edifício, briso leve na casca do ofício Vício dessa molecada distinta, brinca com a vida como não se brinca Controla a brisa que eu trampo com trinta e dois vagabundo louco pra ter briga Imagina a família com trinta, não complica Sublim a família, pois não sabe o que significa Publica, mas vem que não rubrica Cê é intrigada, mas a classe aplica Onde tá de pé, quando tu quiser Pra sempre manter, proceder, o que não falta é respeito Mano de fé, incentivou a meta Só o verde, sem o pó, sem vender, sem roubar Sabe o jeito? Brindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Mano, eu brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, eu brindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Sai da proteger, pra tu ver o bang crescer DNC sobrevivendo no inferno Olha aquele velho vestido de terra no chão Só uma prova que é nozão, presente no ocasião Rá na pista, eu vejo a raspa da baba Antes da garota que oferece sua raba Boiada, bombada e na balada Disse a dano, eu vejo o preço que se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores, não como tu queres A pista toma urra Chapa, nem se preocupa Procura ser unia, liga a TV A dança do PT e PSDB Que nó vai fazer? Pô, vindo, pô, vou se fuder A juventude dança a volta com o HIV Porra, da massa acabando com a zorra Cê não bota fé, só que a vida é única É cínica, sólida é música Porra, da massa acabando com a farra Que eu levo na marra, na ginca de paulista Na bronca de caissara Da massa é fumaça, é uma raça, é uma praga Brindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Mano, eu brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, brindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Espi, tem mano querendo levar as mina pra grupo Sem ter feito minhas frases Fala mal do meu trampo Mas se trobar na minha frente vai pedir pra fazer as frases Boate com raikais, milianos, é mil manos de fé Duas mil mina de classe E tu só vai pegar alguém quando teu show para de ser A proporção de vinte homens para sete rapazes A mente é um lugar desconhecido onde mora a perdição Onde a felicidade é vizinha da frustração A de alguns é um espelho que reflete a informação Vou mandar tu fazer o contrário Mas pega leve irmão, pra quem a usa errado Pode servir de prisão E te manter encarcerado na tua própria ilusão Passos não vale nada se não tem direção Sem direção é inevitável uma colisão Pense melhor, mas não pense demais Perfeito é o meio termo entre quem pensa e quem faz Estudo tudo o que faz e me torno mais eficaz Sei que nasci pra questionar, então não vou parar Jamais, jamais desistir Deve ser seu lema principal Escolha seu lado e por ele seja um soldado leal Um grande guerreiro sabe o valor de um propósito Lógico, não existe coincidência Sua consequência é real, porque A sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm Você Tranquilo como longe sempre A sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm Você Tranquilo como longe sempre Aprendi que nem tudo é baseado em planos É pé no caminho que realiza o que sonhamos Vi que a palavra nós só funciona enquanto ganhamos Vi que muitos manos tem como limite a palavra tentamos Respeito o tempo, mas paro pra ver a paisagem E se o tempo não para ele não aproveita a viagem A massa é consumista, a paz é relativa, um brinde pro otimista Ninguém contém um verdadeiro artista O cheiro da gota de chuva é mais forte que o cheiro da planta Eu vou tomar um banho de chuva, hoje eu vou caprichar na janta É apenas o início de tudo, mistura flow e conteúdo Quem não tem a cabeça direita, era pra ter nascido mudo Meus erros como homem assumo, o vapor é reto e concreto O monge é um cara tranquilo, mas também é um cara muito esperto Por isso mantém o olho aberto, respeite a sua família No valer da sombra da morte, quem soube é a fé com fé, sigo na trilha Sei que a sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm Você, tranquilo como um monge sempre A sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm Você, tranquilo como um monge sempre Você, tranquilo como um monge sempre A sabedoria provém da morte, quem soube é o amor A sabedoria provém da morte, quem soube é a fé com fé Amém.